A gente se conheceu na noviça, né? Sim. Tem o quê? Sete anos atrás? Seis anos atrás? Seis anos. Mas você começou com oito anos fazendo a primeira noviça. Foi. Então, você tá aqui, ó. No meu sangue. Eu fiz lá atrás, em 2009, na montagem, quando eu era a filha mais nova. Depois eu passei, em 2018, 2019, a ser a filha mais velha, que foi quando a gente fez junto. Eu era o tio Max. Você era o tio Max? Eu tio. Você fica chateado? Quando você me chama de tio, assim. Quando você chega pra mim, você e o André falam comigo, não, o tio Marcelo... Não chama, meu tio. Tá bom. Tá? Amigo, qualquer coisa. Mas, vem cá. Eu ficava impressionado com a sua maturidade lá na noviça, né? E impressionado porque, às vezes, vinham 20 pessoas falar comigo no final do espetáculo, e com você eram 100, 120. E no dia que você não fazia, elas choravam. Foi. Passamos por essas situações, né? Impressionante. E o teatro traz isso, né? Ainda mais o musical. Porque aí você tá ali, junto com o público, na hora, te recebendo, te vendo cantar, dançar, falar. Eu acho muito mágico. Eu amo teatro musical. E essa experiência que a gente teve juntos foi muito incrível, né? Eu sou cringe, né? Cringe ou cringe? Já não sei mais. Eu sou cringe. Eu sou old vintage, né amor? Vintage. Eu sou old vintage. Você é da geração Zilenium. Eu sou, mas você sabe que eu peguei uma transição que me fez entender muito essa mudança. Porque eu era da fase, no início, que a gente distribuía tantinho. Hoje eu faço bumerangue, be real. Você sabe o que é isso? Melhor ideia. Explica. O bumerangue você tem que... Não é mais foto, entendeu? Não é mais foto. Tem que dar uma... Tem que dar uma balançadinha pro bumerangue funcionar. E o be real é uma coisa que, na hora, acontece. E aí você mostra o seu rosto e o que tá acontecendo, tipo aqui, gente. Tamo conversando e a festa lá. Entendi. Na hora. Esse be real é na hora mesmo. Be real é na hora. E é muito doido, porque é um choque de geração, né? E a galera agora tá tudo pronto. É 15 segundos, né? Daí agora já não assiste mais nem 15, só 5. Cada vez mais. Isso é uma coisa que você tem, que eu convivi com você. Essa maturidade, essa disciplina. E que já vem do palhaço. O palhaço que você fez lá atrás. Sim, sim. E foi o primeiro, não foi? Sim. Minha primeira experiência no cinema. Quantos anos? Eu tava com 9 naquela época. 9? 9. Eu andava aqui, ó. Celta me carregava aqui, assim, com o pacote de biscoito do outro lado, porque eu tinha pressão baixa. Você tinha pressão baixa? Sim. Fica sem comer, de 3 em 3 horas tem que dar um negocinho. Um salzinho embaixo da língua. Aí nessa época era biscoito. Aí toda hora tinha um biscoito bolache, né? Que agora aqui no Rio de Janeiro a gente... Mas sempre tinha um negocinho pra comer. E o Celta, de lá pra cá, o tempo todo. E a cara de dar corda pro que eles dirão... Eu posso ir na casa e a gente se casa em algum verão... Essa música, eu lembro do meu início do relacionamento com o Dé. E nosso pedido de namoro. Ele me mandou essa música quando a gente voltou a ficar, depois de um período separados. Conturbado, podemos dizer assim. É, é, é. E foi aquela fase que ambos queriam estar solteiros... Cada um foi pro lado. Eu peguei um pouquinho esse momento. Você pegou, né? E você apoiou a gente voltar. E aí essa música é doideira. Doideira é nossa vida. Doideira é pensar demais na gente. E aí ficamos nessa. E a música fala muito, né? Sobre o nosso sentimento. Sobre o que a gente passa na vida. Eu amo, assim... Eu tenho várias trilhas sonoras na minha vida. De fases, assim. E eu faço tudo com música. E o relacionamento é isso. A música tem isso. Ela remete a gente, né? A lembranças. Por exemplo, eu sou dessa geração que você fala tio, gringe. A minha geração é de gênero. Forró, sertanejo, samba. A sua geração é mais uma mistura, né? Tem de tudo um pouco. Tem de tudo um pouco. Você gosta de tudo? Eu amo tudo. De tudo um pouco. Mas tudo, assim? Qualquer gênero de música? Eu sigo mais por um caminho de favoritas. Vai pro pop, tem pagode, sertanejo, axé. Qual de axé que você... Clássicas, né? Ivete e Claudinha. Mas, por exemplo, André tem uma energia do molejo que tem. Bota a mão no joelho e dá uma baixadinha. Exato. E aí eu fico impressionada. Eu falei, não vai ficar sozinho nessa. Você já imaginou eu dançando uma música dessa? Eu já, né? Eu já imaginei tanta coisa. É melhor, não, é melhor listen. É melhor, é isso mesmo. É isso mesmo.